Olá crianças, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de língua portuguesa? Hoje aula número 78 para você, criança de segundo ano. Eu sou a professora Gris. A gente já se conhece, não é verdade? Tudo bem? Para começar a nossa aula, vamos separar os materiais? Hoje você vai precisar de caderno, lápis, borracha, apontador, lápis de cor, uma tesoura sem ponta ou então uma régua e também uma tira de papel. Então, separe aí com bastante capricho, eu tenho certeza que você já deve ter esses materiais aí certinho na sua mesa, não é verdade? E o que nós vamos fazer agora? Vamos identificar a nossa aula no caderno. Pegue o seu caderno e escreva lá a data de hoje com o dia, o mês e o ano. Embaixo da data, escreva o seu nome, o seu nome completo. Se você ainda não sabe escrever o seu nome completo, utilize o seu crachá, ele vai ajudar você. E embaixo do seu nome, o número da aula. Aula 78, um tracinho LP. O que significa LP? Língua portuguesa. Depois que você terminar essas informações, faça um traço bem lindo no seu caderno para a gente separar as atividades. Dessa forma, com os traços, a gente consegue manter o caderno mais organizado. Então, eu vou dar um tempo para que você faça isso com bastante capricho e eu já volto. Aula 79, um tracinho 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 e eu já volto. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, já conseguiu identificar a sua aula no caderno com bastante capricho? Eu tenho certeza que sim. Vamos pensar o que vamos fazer juntos hoje nessa aula? Lembrando que hoje, ó, aula especial de olho nos textos. Reparem a minha camiseta, não é? Já vamos conversar um pouquinho sobre isso. O que vamos fazer hoje, então? Olha a rotina da nossa aula aí. Vamos confeccionar plaquinhas. Com aquela tira de papel, nós vamos confeccionar as plaquinhas para que você possa fazer as respostas. Para que você possa responder as minhas perguntas aqui da aula, levantando as suas plaquinhas. Depois que nós confeccionarmos as nossas plaquinhas, nós vamos conversar bastante sobre a língua portuguesa. E relembrar os textos de algumas aulas passadas. E também vamos ler e escrever. Afinal, sem leitura e sem escrita, não dá para chamar de língua portuguesa, não é verdade? E depois, lá no finalzinho da aula, nós vamos brincar com as nossas plaquinhas. Essas plaquinhas que nós vamos confeccionar com as letras A, B, C e D. Nós vamos brincar com elas, respondendo todas as perguntas que eu fizer aqui para vocês. Vamos começar, então, fazendo a nossa plaquinha? Então, pegue a sua tirinha de papel. A sua tira branca de papel, pode ser branca, pode ser de qualquer outra cor. Pode ser papel quadriculado ou não. Pode ser qualquer papel que você tenha aí na sua mão. O tamanho também não precisa ser exatamente igual ao meu. É importante que você utilize algum papel que você possa reaproveitar, inclusive o verso. O meu não tem nada no verso, mas eu poderia estar reaproveitando alguma outra folha que já foi utilizada. Tudo bem? Então, pegue aí a sua folhinha, muito parecida com a minha, tá? E dobre ela ao meio, uma vez. Bem no meio e passe bem a sua unha no cantinho. Pontinha com pontinha, marque bem com a sua unha. Dobrou uma vez? Então, agora nós vamos dobrar mais uma vez. E esta já é a última vez, tá? Passa bem a sua unha. E ficou assim. Quando você abrir a sua folha, o que vai ter aí? Essa folha vai estar dividida em quatro pedaços menores. Um, dois, três, quatro. Agora, você vai colocar essa folha na mesa e vai pegar o seu lápis de escrever, ou o seu lápis de cor, para que a gente identifique cada plaquinha. Eu vou colocar o meu papel, a minha tira de papel, no quadro aqui, para que você consiga enxergar bem bonitinho. Então, criança, agora com a sua folha na mesa, você vai perceber que as marquinhas das nossas dobras ficaram no papel. Eu vou pegar a minha régua e vou colocar bem em cima dessa marquinha. Vou segurar bem com a minha mão esquerda e vou passar uma linha na régua. Por que que eu tenho que segurar bem com a mão esquerda? Porque senão a mão escapa e a régua também. E a linha sai torta. Então, vou colocar agora a régua no segundo traço e vou passar a canetinha aqui. E agora, o último. Vou segurar bem firme e passar a canetinha. Muito bem. Vou colocar a régua aqui do lado, porque neste quadrinho eu vou escrever bem grande a letra A. Letra A. No segundo quadrinho, vou escrever a letra B. Bem grande, para que a gente possa enxergar bem. No terceiro quadrinho, a letra C. E no último quadrinho, a letra D. Agora, vou virar para que vocês enxerguem bem como ficou. Primeiro quadro, letra A, de Ana. No segundo, a letra B, de Beatriz. Na letra C, de Carlos. Depois, a letra D, de Davi. Agora, nós precisamos separar essas letras. Como que nós podemos separar? De várias formas. Eu posso dobrar aqui mais forte, passar bem a unha e cortar com a mão. Ó, eu prendo com um dedinho e puxo com o outro. Mas para cortar assim como deu certo, eu preciso vincar bem com a minha unha. Eu também posso utilizar a régua. Olha só. Vincando bem com a minha unha. Lá naquela dobra, no traço onde fizemos. Eu, de novo, vou firmar a minha mãozinha aqui com a régua. E vou puxar. Consegui cortar. Eu também posso utilizar uma tesoura. Só que você é uma criança, então utilize tesoura sem ponta. Vocês viram que são três formas de recortar? Você pode escolher a sua forma. E ter aí agora, na sua casa, as quatro plaquinhas. A, B, C e D. E com elas que nós vamos brincar nessa sequência de aulas que vai vir. Certo? Brincaremos com elas hoje e nas próximas aulas. Eu vou dar um tempinho para que você consiga concluir essa atividade. Porque eu tenho certeza que você já estava fazendo junto comigo, não é? Muito bem. Vou dar um tempinho para que você consiga concluir. E eu já volto. E aí Vamos lá. Então, crianças, plaquinhas confeccionadas A, B, C e D? Muito bem. Vamos continuar nossa aula? De acordo com a nossa rotina, agora nós faríamos o quê? Iríamos conversar e relembrar algumas coisas de aulas passadas. É, vamos relembrar a logo, a logo bonita que está na minha camiseta, que está aqui na sua tela. E lembrar também que nós discutimos sobre ela nas aulas passadas. Vocês lembram na outra sequência de aulas que eu dei sobre de olho nos textos? Lembram que nós estávamos de olho nos textos? É, nós já vimos essa logo, nós já conhecemos. E naquelas aulas passadas, nós discutimos que essa logo é formada por uma imagem. Aqui eu tenho a imagem de dois olhos e uma lupa. O que a lupa está demonstrando ali? Que estamos aprofundando os nossos conhecimentos, estamos olhando esses textos de pertinho. Estamos aprendendo muito sobre textos. E a nossa logo, além de imagem, ela é formada por uma palavra, a palavra D, e nos textos. Mais duas palavras aqui embaixo. Então, a nossa logo é composta por palavras e por imagens. E ela significa que nós estamos de olho nos textos, aprendendo muito mais sobre os textos que nós fazemos as leituras aqui na aula. Tudo bem? Conversamos também naquela época. Eu lembro que eu perguntei para vocês se podemos afirmar que os textos são formados apenas por palavras. Será que os textos que nós encontramos pelo mundo afora são formados apenas de palavras? Não, eles também são formados de imagens. Lembram da imagem? O que significa essa imagem aqui? A pessoa está admirada. Essa imagem aqui, que ela está bem feliz, né? É o meu emoji, né? É o meu avatar que está aqui. Inclusive com a camiseta, né? Bem uniformizada, muito bem. Levantando uma plaquinha. E na plaquinha tem uma palavra. Sim. Ou seja, tanto o rosto do meu avatar, como a palavra, estão afirmando a mesma coisa, né? E também trouxe para vocês o não. Olhem o rostinho do meu avatar aí de pertinho. Ele está negando da mesma forma que a palavra do lado dele também está negando. É a palavra não. Então, os textos que nós encontramos pelo mundo afora, nem sempre são formados só por palavras. Encontramos também textos que ajudam você, criança, a compreendê-los melhor, porque eles têm imagens. Certo? E agora eu tenho uma pergunta para você. Qual será o tema da nossa aula de hoje? O que será que eu trouxe para vocês hoje? Eu trouxe algo muito, muito, muito especial. Você quer ver? Olha de pertinho aí na sua tela. Olha o que vai aparecer. Hum, o que é isso? É uma obra de arte. É uma arte pintada por quem? Ela foi pintada há muitos anos atrás por um artista. O artista é Cândido Portinari. Você já ouviu falar de Cândido Portinari? Ele é muito famoso, tanto no Brasil como no mundo, fora do Brasil. Quando será que ele pintou essa obra? Ele pintou essa obra há muitos anos atrás, em 1935. E onde será que ele pintou essa obra? Em que lugar do Brasil que ele estava? Nessa época, em 1935, Cândido Portinari morava no Rio de Janeiro. Então, essa é uma obra que foi pintada por Cândido Portinari em 1935, lá na cidade do Rio de Janeiro. E como vocês sabem, toda obra tem um título. Toda obra tem um nome. Livros literários tem títulos. Obras literárias tem nomes. Artes plásticas também tem. E qual será o nome dessa obra? Qual será o título desta obra? Hum? Está escrito em algum lugar? Nós vamos ter que juntos descobrir. Mas eu tenho certeza que você vai me ajudar. Para que a gente possa descobrir, o primeiro passo precisa ser dado. Nós vamos olhar bem de pertinho para esta obra. E qual é a primeira coisa que nós podemos analisar em uma obra como essa? Hum? Nós podemos analisar as cores. Quais foram as cores que Cândido Portinari utilizou para fazer esta pintura? O que será que ele separou lá no conjunto de tintas dele? Quais foram as tintas que ele separou para utilizar nesta obra? Eu acho que, olhando assim, eu não estava lá presente em 1935, mas o que eu posso observar? Que ele separou a cor vermelha, a cor terra, a cor cinza, a cor verde, a cor azul e o branco. Conseguem enxergar essas cores? Tons de vermelho, terra, cinza, verde, azul e branco. Muito bem. Essas cores que Cândido Portinari selecionou para fazer esta pintura. Então agora nós vamos olhar esta obra mais de pertinho. Vamos olhar no primeiro plano. O que é um primeiro plano? Primeiro plano é a sensação que a obra me dá que está mais próximo de mim. Vamos olhar juntos? O que será que está no primeiro plano? Para começar, vamos pelo chão. Onde será que essas crianças estão brincando? No asfalto? Não, né? Está na cara que eles estão brincando na terra, em chão batido, né? Muito bem. O que está mais próximo de mim? O que está mais próximo do observador desta tela? Eu tenho aqui três troncos de árvore. Ou melhor, três tocos, né? Porque as árvores foram cortadas e só sobraram os três tocos. Isso é o que está mais próximo de mim. Olhando um pouquinho mais adiante, eu consigo enxergar uma cabra. Será uma cabra ou será um bode? Hum, não sei. O que mais que eu tenho aqui? Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito crianças. Aqui no primeiro plano, tá, gente? Estamos olhando aqui na frente. Oito crianças. E o que essas crianças estão fazendo? Jogando futebol. Olha a bola aqui, ó. Bem no meio. Eles estão driblando, né? Estão brincando de futebol. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco meninos que estão de costas pra mim, de frente pra bola. E eu tenho três meninos que estão disputando a bola, que estão bem de frente pra mim. Não é? Muito bem. Agora, esse é o primeiro plano. Vamos olhar o segundo plano? O que é o segundo plano? Aquilo que está mais longe de mim. O que eu enxergo lá atrás? Lá atrás eu enxergo um pasto. Que vai aqui no começo, se interrompe aqui, porque aqui tem um cemitério. É. E o pasto passa por trás desse cemitério e faz todo o contorno de cima da obra. E aqui nesse pasto eu tenho várias vacas e bois. Pelo contorno desses animais eu desconfio que sejam vacas ou bois. Então, eu tenho o pasto verde, os animais que estão esparramados por ali, né? Um aqui, outro aqui, três aqui na frente. O cemitério, uma grande cruz na frente desse cemitério. Mas lá atrás eu tenho uma casa, uma casa com telhado vermelho. Eu consigo enxergar que ele tem, que essa casa tem duas janelas e uma porta. E na lateral dessa casa tem uma bandeira, né? Tenho várias árvores. Eu sinto, né? Ao olhar para essa obra, que é uma plantação, né? Tem o pasto e mais ao fundo deve ter uma plantação, uma grande fazenda, não é? E lá no fundo da obra, em azul e branco, nós temos um céu muito bonito. Será que esse dia estava quente? Essas cores, esse dia que o Cândido Portinari resolveu demonstrar aqui. Tinha sol ou não tinha sol? Será que estava quente ou era um dia frio? É um dia de verão ou é um dia de inverno? É um dia de verão? São cores quentes, né? Será que tinha sol ou não tinha sol? Era durante o dia, durante a noite? O que vocês acham? Observem a tela de pertinho aí. Era durante o dia e tinha sol. Porque olhem só, esse menino tem uma sombra, esse menino também tem, esse também tem. Todos eles, ó, estão formando no chão uma sombra. Então, de que lado está o sol? O sol está do lado de lá, né? Está vindo do lado de lá e reproduzindo uma sombra muito bonita nesse desenho. Até o póster aqui, ó, com a cruz, tem a sua sombra. Muito bem, crianças. Conseguimos observar rapidamente o quadro de Cândido Portinari, essa obra maravilhosa e conhecida mundialmente. Mas eu estou ainda para responder essa pergunta. Qual é o título da obra? Você já sabe? O que essas crianças estão fazendo? O que será que elas estão fazendo? Vamos descobrir? Estão jogando futebol. Muito bem. Agora, eu tenho uma outra pergunta para vocês. Quem é Cândido Portinari? Observem a foto deste moço. Essa é a casa dele que fica em São Paulo, numa cidade chamada Brodowski. Cândido Portinari é o nome de um grande artista brasileiro. Ele tinha um apelido carinhoso. Chamavam ele de Candinho. Se Candinho estivesse vivo hoje, ele teria 118 anos, porque ele nasceu em 1903. O lugar onde ele nasceu era uma fazenda de café, numa cidade com um nome bem diferente, como essa que você está lendo aí, Brodowski. Essa é a casa, é, melhor dizendo, o Museu Casa de Portinari, que está localizado no centro de Brodowski, na região de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. A residência em que Cândido Portinari passou a infância e passou também a juventude. Mais tarde, jovem, ele se muda para o Rio de Janeiro e vai estudar sobre arte e pintura. Desde pequeno, os seus pais já perceberam as habilidades que o Candinho tinha para as artes. Ele tinha um dom e incentivaram bastante o filho a estudar arte. Então, ele se tornou um pintor muito famoso no Brasil e em outros países também. Portinari adorava pintar coisas relacionadas com o nosso país. Cenas de pessoas trabalhando no campo, festas e também das brincadeiras que ele gostava quando era garoto. Aliás, Cândido foi uma criança que aproveitou muito a infância, brincando de bola, de pipa e tantas outras brincadeiras ao ar livre como essa que nós acabamos de ver. Então, criança, eis a questão. Qual é o título da obra? Eu tenho aqui as letras que compõem o título da obra, só que elas estão embaralhadas. Embaralhadas. Pense comigo e registre. Aqui eu tenho a obra, para que a gente não esqueça dela. Muito bem. Então, vamos pensar comigo qual poderia ser o título dessa obra, utilizando essas letras? Vamos lá? Vamos tentar adivinhar? Será que... Observe aqui comigo. Se eu pegar a letra B, junto com a letra O, Junto com a letra L. Junto com a letra A, eu formo qual palavra? Bola. Tem bola nesse quadro? Tem. Tem bola nesta obra de arte? Tem. Os meninos estão jogando futebol. Mas será que é bola? Veja comigo. Quantas sílabas? Duas. Bó-la. Muito bem. E se não for bola? Qual outra palavra que nós poderíamos formar, utilizando essas letras aqui? Vamos pensar em uma outra hipótese? Então, bola é a nossa primeira hipótese. Muito bem. Vamos pensar em outra hipótese. Pensa. São hipóteses. A gente não tem compromisso de acertar. São hipóteses. A gente não pode ter medo de errar. Se eu pegar a letra H e colocar ela aqui, ó. Hum? Que palavra formei agora? Continua sendo bola? Não mais. Agora é bolha. Hum? Mas temos bolha no nosso quadro? Cândido Portinari pintou alguma bolha naquele quadro que nós acabamos de analisar? Então, acho que bolha não é, né? Vamos pensar em uma outra palavra? E se eu colocar? Vou tirar a letra B daqui e vou colocar a letra F aqui. Que palavra formei? Formei uma outra palavra. Que palavra é? Folha. Folha. Uma palavra com duas sílabas. Formei uma palavra. Mas essa palavra poderia ser o título da nossa obra? Poderia ser o título da obra de Cândido Portinari? Folha? Não sei não, hein? Formei palavra, mas não sei se estou com a minha hipótese certa. E agora? Se eu mudar, tirar o F, tirar a letra O, colocar a letra T. E, colocar a letra E. Formei outra palavra? Formei. O que eu formei? Formei a palavra telha. Muito bem. Com essas letras, consegui formar também a palavra telha. Então, comecei com bola, fui para bolha, folha, telha. Será que alguma dessas é o título do nosso quadro, da nossa obra de arte? Vamos ver? Observe a sua tela. Uma dica para você. Duas letras são intrusas. Ai, ai, ai. Quais são as letras intrusas? Então, elas que saiam do nosso quadro. Quais são as letras que são intrusas? A letra H é intrusa. A letra H é intrusa. E a letra A também é. Hum, sobrou quantas letras? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E uma outra dica. Agora, todas as letras devem ser usadas. Nenhuma letra pode ficar de fora. Hum, muito bem. Voltando aqui para o nosso quadro. A dica foi a seguinte. A letra H é intrusa. E a letra A também é intrusa, certo? Muito bem. Então, olha só. Até meio que formou aqui uma palavra. Você consegue enxergar junto comigo? Olha aqui. Que sílaba é essa? Fu. Que sílaba é essa? Te. Que sílaba é essa? Bom. Hum, vamos ler? Fu, te, bol. Futebol. Vamos olhar novamente para o quadro de Cândido Portinari? Lembrem dele aí. Será que futebol pode ser o nome desse quadro? Será? Vamos conferir? Olha a sua tela. Cândido Portinari fez carinhosamente essa obra em 1935 na cidade de Rio de Janeiro com o título Futebol. Então, nós vamos falar nas nossas aulas sobre o futebol. Então, crianças, agora que nós descobrimos juntos que nós falaremos sobre futebol nesta aula, vamos olhar o texto? Qual será o texto que a professora trouxe? Observe. Oh, olha que texto longo. O que será que poderíamos falar sobre futebol? Futebol é um tema bem bacana, não é? O que será? Será que é uma reportagem sobre futebol? Será que é uma entrevista com algum jogador famoso de futebol? Será que é a regra do futebol? A regra do jogo? Será? Observem o texto aqui. Está dando para vocês enxergarem daí? Claro que não, né? Está bem pequenininho. Mas pela mancha que ele está produzindo na tela, ele tem cara de ser o quê? Uma receita? Ah, eu sei. É um poema. Ou é uma música? Ah, este texto é um poema. Você quer conhecer ele bem de pertinho? Então, observe que eu vou ler ele para você. Olha a tela. Antes, muito antes do futebol, inventaram a bola. Podia ser uma cebola ou qualquer coisa que rola. A diversão era passar a bola de mão em mão. Mas sempre tinham mão furada, que era motivo de gozação. Até que um dia, o mão furada dos mãos furadas, bolou de devolver a bola com o pé. Foi uma surpresa, uma sensação, a invenção do primeiro boleiro. Mais tarde, os que não abriam mão de jogar com a mão, viraram goleiros. Este é um poema de um moço chamado Ricardo Silvestrin. Vocês querem ver a capa do livro do Ricardo Silvestrin? Está aqui, ó. É tudo invenção do Ricardo Silvestrin. E eu tenho o livro aqui. Vocês querem ver? Aqui. O livro está aqui na minha mão. Vou mostrar para vocês bem de pertinho. Quem é o autor? Ricardo Silvestrin. Olha lá. O nome dele foi contornado. E como é o rosto do Ricardo Silvestrin? Você consegue imaginar? Será que ele é uma pessoa idosa? Será que ele é uma pessoa jovem? Vamos ver o rostinho dele? Olha lá o Ricardo Silvestrin. Ele usa óculos. Esse é o autor. E agora o ilustrador. Luiz Maia. Luiz Maia é este moço aqui, ó. Que fez ilustrações de outros livros famosos. Eu tenho certeza que quando a pandemia acabar, você começar a frequentar as bibliotecas novamente, procure o ilustrador Luiz Maia. Vocês vão ver que ele ilustrou outros livros famosos. Certo? Vamos observar o meu texto agora impresso? Vamos lá? Então agora, crianças. Eu trouxe o texto para que vocês possam observar e fazer a leitura novamente comigo para que depois a gente possa brincar com as plaquinhas. Tá bom? Antes. Muito antes do futebol, inventaram a bola. Podia ser uma cebola ou qualquer coisa que rola. A diversão era passar a bola de mão em mão, mas sempre tinha uma mão furada que era motivo de gozação. Até que um dia, o mão furada dos mãos furadas bolou de devolver a bola com o pé. Foi uma surpresa, uma sensação, a invenção do primeiro boleiro. Mais tarde, os que não abriam mão de jogar com a mão, viraram goleiros. E aqui embaixo, Ricardo Silvestrin, é tudo invenção. São Paulo, da editora Ática, lá do ano de 2003, que é a fonte, a referência bibliográfica do nosso livro. Então, agora, crianças, conforme eu prometi, vamos brincar com as nossas plaquinhas. Peguem aí a plaquinha A, B e C. Guardem a letra D, que nós vamos utilizar nas próximas aulas. E quem eu vou convidar para vir para esta aula? As nossas crianças. Quem são? O Bernardo, o Pedro, a Estela e o João Lucas, lá da Escola Municipal Miguel Krug. Temos também a querida Helena, da Escola Municipal Maria Nicolás. E a linda Alice, lá da Escola Municipal Campo Mourão. Olha que lindos eles aí na tela de vocês. E essas crianças vão me ajudar a responder as perguntas. Levante as suas placas, A, B ou C, porque vem aí a primeira pergunta. Qual é o título do poema? Hum, nós fizemos a leitura do poema duas vezes. Qual será a melhor possibilidade? Será que a letra A, invenção do futebol? Será que a letra B, uma partida de futebol? Ou será que a letra C, o futebol? Qual será o título? Mas professora, como nós vamos saber qual é o título? Para saber qual é o título, crianças, é importante sempre você procurar o somário do livro. Vamos observar? Olhem aí a tela de vocês. Sumário. Vamos ler um por um e perceber qual é o título do nosso poema? Atenção. O primeiro, lá em cima, a invenção do amigo. Depois, invenção da piada? Invenção. Ou será invenção do abraço? Invenção do talvez? Invenção da dança? Invenção do relógio? Invenção da música? O será que é a invenção do emprego? É a invenção do cinto? É a invenção do sapato? Essa foi a primeira página do sumário. Vamos olhar a segunda? Será que foi a invenção da meia? Foi a invenção do vaso? A invenção do bigode? Acho que não, né? Será que foi a invenção do perfume? Será que foi a invenção do assobio? Será que foi a invenção da rede? Invenção do futebol? Invenção do urso de pelúcia? Será que foi a invenção da pipoca? Ou será que foi a invenção do fim? Hum, crianças, qual será o título mais adequado? De todos esses que nós lemos, na primeira página e na segunda, qual será? Ah, e o livro ainda propõe para você criar a sua invenção, hein? Olha que livro interessante. O livro me traz essa daqui, ó, invenção do futebol, que está lá na página 27. Será que é? Vamos ler as alternativas? Será que é a letra A a invenção do futebol, uma partida de futebol ou a letra C o futebol? Não esqueça que só tem uma resposta certa. E o que será que os meus amiguinhos disseram? O que será que os meus amiguinhos responderam? Vamos ler? A Estela e o João Lucas estão afirmando, levantando as plaquinhas da letra A. Eles dizem que o melhor título para este poema é a invenção do futebol. Será que eles acertaram? Sim, eles acertaram, porque nós já olhamos, inclusive, no sumário, e tem um poema lá chamado Invenção do Futebol. Muito bom! A invenção do futebol. Então, crianças, com o nome definido, observem o livro. Observem aí como que o Ricardo Silvestrin escreveu este poema e como que o Luiz Maia ilustrou. Observe de pertinho, bem na sua tela. E agora, vamos pegar o caderno e escrever o nome desse autor? Vamos fazer juntos? Vamos lá! Pegue o seu caderno e escreva junto comigo o nome do autor. Como que é mesmo o nome dele? Ele se chama Ricardo Silvestrin. Então, vamos escrever juntos. Ricardo, pula uma linha, né? Você pintou de amarelo aí, né? Pintou... Amarelo não, né? Pintou aí com a cor da sua preferência, né? Então, debaixo da linha que você pintou, escreva Ricardo Silvestrin. Vamos escrever juntos. Ricardo, ri, ri, car, outra sílula, ri, car, do, é a letra D com a letra O. Esse é o nome dele. Ricardo é o nome do autor do poema. E o sobrenome? Como que eu escrevo o sobrenome do autor? Silvestrin. Então, é outro nome, tá? Então, tem que deixar um espaço entre as duas palavras. Ricardo, sil, com L. Silvestrin é a letra V. A letra E e a letra S. Silvestrin é a letra T, R, I e a letra N. Você escreveu junto comigo? Ricardo Silvestrin? Agora, eu vou dar um tempinho para que você termine de escrever Ricardo Silvestrin e faça mais uma tarefa. Lembram do título do poema? Qual é o título do poema? A invenção do futebol. Vocês acabaram de olhar a página do texto aí do autor. Então, escreva sozinho e eu vou dar um tempo para que você faça isso, que eu já volto. Música 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 Então, crianças, conseguiram registrar? Junto comigo vocês registraram o nome do autor, Ricardo Silvestrin. E depois, sozinhos, vocês escreveram aí, a invenção do futebol, não é? Esse é o título do texto que nós fizemos a leitura hoje. Muito bem, eu vou continuar aqui pensando em novas aulas, planejando novas atividades e a gente vai se encontrar na próxima aula. Guarde as suas plaquinhas porque nós continuaremos brincando com elas, tá bom? Um beijo pra você e até lá!